Contatos em Passatempo Minas Gerais Antônio Falem Década de 50 José Francisco de Sousa, Calixto, Morro Grande O observador viu um ovni crescendo em altura Década de 50 O ovni visto como carro fantasma Joaquim Rodrigues Souto 1957 Afalei, ovni visto passando atrás da igreja matriz Nave Mãe, 1970 Afalei, Alípio Andrade e Outra 1970, ovni do tamanho de dois ônibus 20 de janeiro de 1973 Jair Lázaro Laguardia Visão de ovni à noite 16 de junho de 1959 Raimundo José da Silva e outros Viram ovni cinza às 15h55 24 de agosto de 1978 Afalei e outras pessoas na cidade 15h35 Ovni cinza 20 de outubro de 1979 Williams Pedir Ovni sob caieira de Ticholo 11 de dezembro de 1978 23h Palmeiro Pires Palmeiro Pires Faleiro Ovni Pouso em Fábrica 11 de agosto de 80 23h Ulisses Faleiro Viu local barreiro com o ovni 13 de novembro de 1982 21h Pinheiros Não o resenho de montado no cavalo Foi iluminado por um ovni 1982 Ibrahim Abrão Uba Fiu dois ovnis sob uma serra 25 de fevereiro de 1982 Cláudia Barbosa MG 270 Santa Antônia Ovni Pousado com Luz Em 13 de abril de 1980 José Maria Faleiro No local macaco Viu um ovni 5 de outubro de 1984 Maria do Carmo e marido Viram clarão semelhante A uma mulher de branco 1981 Moradores do local Vargem Grande Viram dois ovnis Voando sobre uma serra Geral de Castro Barcelos Em 15 de janeiro de 1981 Viu um ovni semelhante A um carmanguia MFFN Em 22 de fevereiro de 1994 Viram ovnis Sob suas casas Dorisete Ananias Sebastião Cândido Resende 24 de março de 1994 Viram ovnis triangular Sobre roda ao vivo 20 de agosto de 1995 Moacir Souza e Cícero Arão Viram ovnis sobre roda ao vivo 12 de março de 1995 Edilson José Resende Próximo a Jacarandira Às 20 e 30 horas Viu um ovni Pairando no espaço Em 22 de outubro de 1989 Gilberto Faleiro Em pleno centro de passatempo Viu um ovni Em 16 de novembro de 1990 Geraldo Lucas Pereira Viu um ovni sair de dentro de um esbarrancado em seu terreno 21 de setembro de 1979 Dona Andrelina Viu um ovni pousado Maio de 1999 Ovni sobrevoa carro no local Campo Grande Em 26 de agosto de 1981 Geraldo Magela no local Fátima Viu um ovni Pouco depois Gilberto Vieira também viu No mesmo local Esse ovni também apareceu na Palestina Para a CR O último contato desse dia Se deu com o senhor Joaquim Rodrigues Foi um contato de segundo grau Rodolfo Souza e Antônio Souza Em 6 de julho de 82 No local Ponte Algo Contato de segundo grau 8 de julho de 82 Alifo Rezende e outros Bangués Tiveram contato de segundo grau Janeiro de 83 Piracema Contratado agarrou em árvore Para não ser puxado pelo ovo Labrador Dão No local Tombador Em 1 de janeiro de 79 Agarrou-se ao portal de sua casa Para não ser puxado pelo ovo 1 de agosto de 1983 Jair e Joel Banop Tiveram contato de segundo grau Em 1 de abril de 1984 Geraldinho Belisario Teve um contato de segundo grau Com formigamento 3 de julho de 79 Alifo Gurgel de Moraes Paciência Contato de segundo grau Com calor 1979 A garota M Sofreu com a fria No contato de segundo grau Em 24 de novembro de 1982 O senhor Geraldo Rezende Dico Teve contato de segundo grau No local Tombador 23 de agosto de 80 Alain Edson Reis Seu pai e outros Tiveram contato de segundo grau 15 de avril de 80 Paciência Morador Viu OVNI Pousar De dois seres 11 de janeiro de 1983 José Hilário Rodovia MG 270 Contato de segundo grau 17 de novembro de 1982 Daria Aram Contato de segundo grau MG 270 3 de dezembro de 1978 Geraldo Magela Sess Maria Contato de segundo grau Geraldo Alves de Rezende 8 de dezembro de 1978 Contato de segundo grau 26 de abril de 1986 Tom Badouro José Batista Silva E Bento Postas Contato de segundo grau 24 de fevereiro de 81 23 horas José Maia Pires Contato de segundo grau Na Sãs Maria 27 de outubro de 81 Antônio Faleiro e Eustaco Ferreira Foram seguidos por um OVNI até a cidade 27 de outubro de 81 23 horas e 5 minutos José Batista Leão Iluminado por um OVNI Dentro da cidade 14 de junho de 1980 Noé Rezende e Antônio Faleiro Viram nave-mãe Que foi vista na Argentina Rússia e Chile 18 de novembro de 1982 Antônio Faleiro e outros Viram nave-mãe Sondas programadas Oterra Guiada Mauro Rangel Viu sonda saindo de Rio 1953 1980 José Rezende Viu sonda Saiu de OVNI 1947 Francisco Cordeiro Viu sonda voando A baixa altura 1949 José Rezende Ferreira Viu sonda Minúscula no chão FC Viu sonda No local Ribeirão Ela estava dentro Do seu quarto 1954 Zamiro José Duarte Viu uma sonda Entrar voando Em sua casa Eurico Pereira Viu no local Tombadouro Uma sonda Tipo Gaiola Na década de 80 Edith Ferreira Viu em 1979 Uma sonda Nunca fez alta 1937 Sebastião Gomes E colega Viu uma sonda Cair no Rio 1970 Francisco de Paula Santos Viu sonda Atravessando Porteira No Ribeirão Senhor Geraldo Antônio Viu sonda Entrando Em caixa d'água 1995 Mário Rezende E outros Viram sonda Em serra Luiz Zemora Viu sonda Em 7 de março De 84 No local Péu Em 7 de março De 84 Embraim Uba Viu sonda Cair no Capinzal A mesma De Luiz Moura Antônio Faleiro Em 2 de outubro De 78 No local Primavera Viu duas sondas Saindo de OVNI Em 30 de outubro De 78 Antônio Faleiro Viu o OVNI Duas sondas Em 11 de outubro De 78 Antônio Faleiro No local Sesmaria Viu sonda E OVNI Contatos De 3º Grau Passatempo 1952 Maurício Rangel Viu o ET Pequeno Correrem Os senhores GT E LT Voltavam De um bairro Na zona rural No local Aguadinho E viram E viram um ET De 80 centímetros De altura Vestido Com conjunto Safar Em 18 de abril Em 18 de abril No local Paciência O morador Da região Viu dois ET Próximo A um OVNI No mesmo dia Também O senhor Peixoto Viu um OVNI Em outro Local No dia 3 de junho De 1986 No local Invejosa Paulo Pereira Cruz Um vizinho E mais duas Crianças Viram um OVNI E dois Seres No dia 9 de agosto De 1987 Fazendo Nosso Senhor Da Glória O senhor José Rezende Wilson Viu um ET De um metro De altura A pele escura Cabelos Lísos Nariz Achatado Olhos Vermelhos E orelhas Que se afinavam Em ponta Vestido Macacão Preto Passatempo 1976 ET Entrou casa Dentro do Contratado Ele tinha Um metro e noventa De estatura Lábis Olhos E cabelos Avermelhados Passatempo 1980 Afalei ET surge a porta De um banheiro De uma escola E desaparece Misteriosamente Passatempo 29 de abril De 79 Trabalhadores De uma draga De areia Viram ET No alto Da terra Santo Antônio Passatempo 1993 Davi Pereira Viu OVNI E dois ETs Que saíram Foram iluminados Pela luz Do enfeiço Seus corpos Tomaram o aspecto De uma chapa De raio X Passatempo Ribeirão Sol olho luminoso E traços escuros Ao lado dele Passatempo 1º de janeiro 1º de janeiro de 99 A garota Jaqueline Aparecida Silva Às suas horas Viu um ET No corredor De sua casa Vestido com uma camisa De estrada Brilhante Passatempo 21 de fevereiro de 99 José Joaquim José Joaquim Deu um ET Olhando através Do vídeo Do carro Ele tinha cabeça Redonda Rosto largo E de pequena estatura Deseiro de textos Computação E luz Capora Para o Fala Deseiro de textos 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 Obrigado.